TAPOAONLINE.COM.BR Porque agora eu devo saber do doutor Luiz Pedroso. Bom dia doutor, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Ele é psiquiatra. Eu queria saber do senhor o seguinte, a gente está vendo tanta tragédia, dá uma angústia no coração, tanta morte no Rio de Janeiro por questões climáticas. Aqui são mortes por motivos fúteis e banais. Saiu uma pesquisa dizendo que as pessoas têm ingerido mais álcool e tem mais crimes. Mais crimes têm acontecido por causa dessa ingestão. Como é que o senhor avalia essa convergência de fatores estressantes na sociedade agora? É verdade. O terrível disso é que na maioria das vezes são condições que podiam ser evitadas. E eu acho que a gente vive uma situação de ineficiência do serviço público em geral. Você estava falando aqui das questões de trânsito, de urbanização da cidade, de segurança pública, de ineficiência da justiça. Então tudo isso gera muito desconforto existencial para você estar num espaço, numa sociedade assim caótica e desorganizada. Isso é um fator de estresse muito importante. E será que é por isso que as pessoas estariam bebendo mais? Porque segundo essa pesquisa, mais de 30% das mulheres que sofrem violência doméstica dizem que os maridos beberam, ou os companheiros, ou enfim, os autores da violência. E será que é esse estresse que gera o aumento do consumo de álcool e o aumento da violência? Olha, não é só isso. O consumo de álcool e o alcoolismo em particular está associado a uma série de causas. Mas sem dúvida, uma vida desconfortável, um excesso de estresse, um caos social, falta de referências, falta de valores, isso é um fator importante para agravar o alcoolismo. E esse tipo, quer dizer, a bebida e outras drogas estão muito associadas a determinados crimes e a situações de violência doméstica. Não quer dizer que elas sejam a causa, a causa está sempre no indivíduo, na pessoa, mas elas são fatores coadjuvantes, associados e agravantes muito importantes. No início da semana, doutor, a gente mostrou o rapaz que matou o pai, com sinais de embriaguez. E aí fica aquela pergunta, como tratar o alcoolismo, o alcoolista, e como tratar se ele não quisesse tratar, por exemplo. Porque tantas famílias, às vezes, ontem mesmo recebeu uma ligação, Daniela, está usando muita droga, chega, me bate, agride, xinga, esse já é outro usuário de cocaína. Olha, Daniela, nós já vimos aqui algumas tragédias aqui, juntos, eu e você aqui no seu programa, e vimos que essas situações não acontecem de repente, não é da noite para o dia que acontece uma tragédia dessas. A pessoa vem dando sinais de descontrole há muito tempo e não se toma as devidas providências. Temos agora, recentemente, esse caso nos Estados Unidos, de um adolescente que fuzilou uma deputada e mais 15, 16 pessoas. Você vai olhar o histórico desse rapaz, ele já tinha sido, há seis meses atrás, recusado numa universidade por problemas de saúde mental. E ele estava na rua, solto, sem tratamento, tendo acesso a armas, não é? E aí você toca num assunto da maior relevância, como tratar uma pessoa quando ela não quer se tratar. Isso. Tem que ter o tratamento involuntário, sobretudo quando ela está se colocando em risco ou colocando em risco a família. E como é que as famílias podem fazer? Porque hoje em dia a rede pública, não sei se consegue oferecer a quantidade de internamentos ou desses tratamentos que as pessoas precisam. Sobretudo em saúde mental, a rede pública está muito desorganizada, não tem condições de atender a população, isso é um fato notório. Ajudaria? Que é psiquiatra através do itapoanline.com.br, você pode. Se quiser deixar um recado, usa o blog Que Hora São Prata. E eu quero saber agora da chuva, como é que está.